O Lamento de Ajax Todos os segredos, longo e inúmero, o tempo expõe e oculta o manifesto. Nada é inesperado, mas o terrível juramento e o rígido espírito cedem. Eu, que antes com o ferro temperado resistia terrível, afeminei a palavra por esta mulher. Dói-me deixá-la viúva entre inimigos e órfão o filho, mas vou a banhos e prados litorâneos para que purifique a minha sujeira e escape a pesada cólera da deusa. Irei aonde encontro intacto o local. Ocultarei esta espada, odiosa arma, ao cavar a terra onde não será vista. Noite e Hades, apreserve nós ínferos. Desde que em mãos recebi este dom de Heitor, o meu maior inimigo, não obtive mais nada de bom dos arquivos. Mas vero é o provérbio dos mortais. Dons de hostis não são dons, nem úteis. Doravante saberemos ceder aos deuses e saberemos ter reverência aos atridas. Eles são os reis, a eles se deve ceder. Até os terríveis e os mais duros cedem às honras. Assim, o inverno de níveis sendas se retira ante o verão frutuoso. O lúgubre círculo da noite concede a dia de alvos corcéis acender o fulgor. O sopro de terríveis ventos adormece, ou murmura o mar. E o sono onipotente liberta sua presa e não a retém sempre. Como não saberemos ser prudentes? Eu saberei, pois agora aprendi que tanto se deve odiar o nosso inimigo, quanto ainda outra vez será amigo. E ao amigo quero ser tão prestativo quanto ele cada vez o seja. Muitos mortais têm fiel porto de amizade, mas quanto a isso estará bem. Tua mulher, entra e pede aos deuses, cumpram o que meu coração quer. Vós, meus caros, tal como ela faz honrar-me e dizei a teu cru, se vier, que cuide de nós e vos queira bem. Pois eu irei lá aonde se tem de ir. Fazei vós o que vos digo, e talvez agora, infausto, me saberieis salvo. Fazei vós, meus caros, tal como ela faz honrar-me e dizei a tua cruz. Fazei vós, meus caros, tal como ela faz honrar-me e dizei a tua cruz. Fazei vós, meus caros, tal como ela faz honrar-me e dizei a tua cruz.